E se é o Grave Sede naquele pix, se inscreva no canal Mas e se é o Grave Sede, isso se é suca mulherada É, 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 é Ser bonzinho não tá prestando mais não Só meta a cara com as que não tem coração Tem coração Sentimento tá calejado de tanta decepção Eu vacinei Tem acreditar nesse maldito falso amor Com belas palavras me encantou Agora aguenta bem parar cedendo o que você negou Ô moça, deixa eu colocar bem devagarinho Garota, bate a bunda forte no saque Ô moça, deixa eu colocar bem devagarinho Garota, bate a bunda forte no saque Ô moça, coloca a beat, paga aqui Garota, deixa eu colocar forte no saque Ô moça, coloca a beat, paga aqui Garota, bate a bunda forte no saque Ô moça, coloca a bunda forte, bate a bunda forte, bate a bunda forte, bate a bunda forte, bate a bunda forte no saque Quero, que já ouviu lápis, né? Não vai se falar bem, não vai se falar bem E a mulher está nesse maldito falso amor Com belas palavras me encantou Com belas palavras me encantou Cora aguenta sem parar cedendo o que você negou Oh moça, te coloca bem devagarinho Garota, bate a bunda forte no zaco Oh moça, te coloca bem devagarinho Garota, bate a bunda forte no zaco Oh moça, te coloca bem devagarinho Garota, te olha forte no zaco O amor é moça, coloca bem de cada liga O amor é forte, o amor é forte 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 Esse é o Gravesed naquele pique, se inscreva no canal Mas esse é o Gravesed, sucesso com a mulherada O amor é forte, o amor é forte